A gente se entende, se completa e se supera Põe pra quebrar Um toque de magia, de romance, quando explode Na hora de amar Sou seu ponto fraco, satisfaço seus sonhos Não tem pra ninguém É chuva no deserto, seu olhar quando me ganha E me faz tão bem Bem maior que o céu, profundo como o mar O amor que eu tenho pra te dar Seu olhar roubou o brilho das estrelas Menina que me conquistou Bem maior que o céu, profundo como o mar O amor que eu tenho pra te dar Seu olhar roubou o brilho das estrelas Menina que me conquistou Se eu tivesse mil vidas Para viver, seria muito, muito pouco Pra viver com você, se eu tivesse mil vidas E agora pra cantar com a gente Nossos amigos Nego e Leandro A gente se entende, se completa e se supera Põe pra quebrar Um toque de magia, de romance, quando explode A hora de amar Eu sou seu ponto fraco, sabe, faço seu sonho Não tem pra ninguém É chuva no deserto, seu olhar quando me ganha E me faz tão bem Bem maior que o céu, profundo como o mar O amor que eu tenho pra te dar Seu olhar roubou o brilho das estrelas Menina que me conquistou Bem maior que o céu, profundo como o mar O amor que eu tenho pra te dar Seu olhar roubou o brilho das estrelas Menina que me conquistou Se eu tivesse mil vidas Para viver Seria muito, muito pouco Pra viver com você Se eu tivesse mil vidas Para trocar Por uma noite de amor com você Na luz do luar É um prazer pra nós, Ney Loura e Leandro Estar aqui com vocês Sucesso, rapaziada Vamos tratar junto, então? Se eu tivesse mil vidas Para viver Seria muito, muito pouco Pra viver com você Se eu tivesse mil vidas Para trocar Por uma noite de amor com você Na luz do luar Se eu tivesse mil vidas Para viver Seria muito, muito pouco Pra viver com você Se eu tivesse mil vidas Para trocar Por uma noite de amor com você Na luz do luar